A gente hoje foi dia de dança, risinha dança Então né gente, eu atendi o pedido hoje do meu querido amigo que é youtuber também e faz malabarismo É o John Cantor, ele mandou dançar uma música que foi muito assim, digamos assim, foi muito top Na época de 2019, se eu não me engano 2020, ela foi a mais tocada durante o mundo né Que é a nossa Despacito né gente, Despacito Despacito, essa música né gente, essa música que tocou tanto, pra mim foi assim, nossa senhora, foi uma honra Porque ela é uma música bastante dançante, bastante empolgante e eu gostei muito de dançar essa música gente Então essa foi pra você, John Cantor, pra quem quiser deixar mais alguns pedidos Eu vou estar atendendo durante uma vez por semana tá gente, todas as segunda-feira por enquanto E é isso aí gente